Então, recebo hoje, dia 6 de novembro, nos estudos da Rádio XYZ, a rádio de maior crescimento e audiência do Estado de Goiás nos últimos seis meses. A audiência estava estourada. Aproveito para mandar um abraço para os meus tchutchucos, Márcia Mello e Ricardo Mello. A Márcia Mello, que é dona, presidente do Instituto Márcia Mello, donos da rádio aqui, que nos dá a honra de podermos ter esse momento. Então, dito isso, bom dia. Mandei quase um show da Xuxa. Que show da Xuxa é esse? Mandei um abraço e beijo para todo mundo. Eu queria falar um bom dia agora, mais especial. Eu estou nervoso hoje, pela primeira vez que estou gaguejando. Estou nervoso com essas meninas. Praia Devânia, bom dia, Devânia. Bom dia. Tudo bem? Você pode chegar um pouquinho mais perto. Puxa o microfone para você, você chega um pouquinho mais perto. Aqui ao vivo é assim mesmo, né? Bom dia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Como é que está aquela Neuropelos? Está bem, está lá, movimentado. É, eu ia falar isso, de vez em quando vocês andam nos noticiários policiais, o pessoal fazendo as besteiras lá e tal, mas ok, faz parte. Mas é uma cidade pacata, bem tranquila. É uma cidade que tem uma capivara, um trem que anda lá perto do lago, é lá a sua? Tem uma lá, de vez em quando ela aparece. Está sumidinha esses dias. Talvez já virou almôndega, né? Errado não está. Provavelmente. É bom, mas deixa eu falar o pessoal do Ibama e da Ama, né? Mas é bom. E recebo a minha amiga Deise. Bom dia, Deise. Bom dia, comando. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo. Como é que está lá naquela cidade sua? Porque ali é o Nenê, né? Não é nem Goiânia, nem Nenê. Como é que é o nome daquela cidade sua lá? Goiânia? É, mais ou menos. É uma região, quase zona rural de Goiânia. Zona? Oh, Deise, não fala isso. O pessoal já chama o Goiânia e fala que é uma roça asfaltada. Aí você fala que mora na zona rural de Goiânia. Eu moro na Chácara. E adoro. Eu também. Nunca fui convidado para ir lá. Fica só nas conversas afiadas que vai ter um franguinho caipira, alguma coisa. Mas... Sua agenda é sempre lotada, comando. Já fiz essa reclamação por frazão, meu amigo. Agora eu passo diretamente para você. Fui iludido. Aliás, um taurino que um taurino gosta na vida de ser iludido. Ele se alimenta de ilusão. Então está ótimo.